É com grande prazer que dou as boas-vindas ao programa Gente Nossa, o António Botelho da Nova Horizonte, que está aqui, não pela primeira vez, mas talvez, olha, tenho que contar os dias, quantas vezes é que já cá estiveste, mas é sempre um prazer ter-te aqui connosco. Bem-vindo ao programa. Obrigado. Então, hoje vamos falar sobre um assunto que tem a ver, obviamente, com o nosso sistema e com doenças e com curas. Isto é verdade. Vamos falar sobre o quê? Bem, vamos falar, mudamos um bocadinho o show, vamos falar sobre coisas novas que eu estou a trazer, que eu estou a trazer para a minha clínica. Vamos falar, todo mundo conhece o que é células, células vivas de humanos, células vivas de animais, que hoje já há muito research que tem ajudado várias pessoas em vários tipos de AMS, de câncer e de doenças crónicas e eu consegui, já há uns anos de tentar trazer isto para a minha clínica, consegui. Só tens cells, que é XT cells. XT cells. XT cells, o que é exatamente? XT cells são células verdadeiras que a gente tira dos animais para combater pelas nossas células. Nós temos células, o nosso corpo é feito de células, temos várias células, tudo que temos numa célula, o que acontece? Essas células vão morrendo no nosso corpo, a gente vai ficando, vai prendendo o colo de sangue da pele, vamos ficando cuidado, por dentro, vai perdendo a força, os órgãos vão ficando viacendo, as nossas células vão se menguindo, elas vão morrendo. Elas não morrem 100%, elas vão adormecendo. O que acontece? Há vários estudos no mundo que têm provado, se a gente vai pegar em outras células e a gente vai entregar essas células ao nosso corpo, faz com que as nossas células se revivem novamente e elas comecem a produzir novamente as células que a gente precisa do nosso corpo. Depende da célula que a gente está usando, do porquê quem é que a gente está usando essa célula, células é um progresso bom. Por exemplo, há pessoas que já fazem, se temos células que vão fora do país, na Índia, fazem para a MES, há pessoas que têm, em Estados Unidos, algumas pessoas também já fazem, tem tido, algumas pessoas têm tido resultados. Todos os países têm dada autorização para que isso aconteça com algum tipo de células, não é? Isso é verdade, é. Agora, as células que tu tens são células que são autorizadas... São autorizadas no Canadá, claro. No Canadá. A gente pode, eu não posso... Tudo o que eu faço com as minhas clínicas é autorizado por... Para a minha board, a primeira coisa, o que eu... O que é que isso quer dizer? O ONU é uma board international, que é uma board que ela é no mundo inteiro. E todos os... Todos os países que eu posso trabalhar, essa board existe. Sim. Existe. Como eu sou internacional, tenho nos Estados Unidos e estou em Portugal, só essa board cobre os países. Sim, sim. Isso é como se fosse... Eu vou fazer uma comparação estúpida, mas o Toronto Real Estate Board não é um board, assim... Uma associação... Uma associação que a gente usa, e essa associação protege-nos nós. Profissional, não é? Por exemplo, se a senhora quiser saber sobre mim, a gente dá um número e ela liga para saber se eu sou profissional ou não. Se eu tenho diplomas... E as pessoas têm os... Naturalmente. Sim, eles têm que pertencer a isso. Tem. Todo o médico tem que pertencer a isto. Eu já mostrei o meu cartão de médico a Angela uma vez, aquele cartãozinho. A gente, se a senhora for o espaço reunião, que foi o fim de semana passado, e não recebe aquele cartão. E essa board... A gente, portanto, se aborda essa board protege-nos com a... Com a... Com a... A American Association. É a mesma coisa. A American Association. Não pretençamos aquela board. Aquela board controla os fama sura que se vão destruir a nós. Já agora, deixa-me fazer uma pergunta. Sim. Não sei se posso responder ou se queres responder. Claro, se eu sou o seu poder a dizer. Mas todos... Na nossa comunidade temos um número de médicos naturais. Naturapartes. Naturapartes. Todos pertencem? Todo mundo tem que pertencer a duas boards. Em Canadá, só há duas boards. Aquela que é, como o Toronto North States, que só vai, é do Ontario. Sim, sim. Que é a Board of Natural Doctors Doctors Doctors. Ok. E é a Board of International Doctors Doctors. Só há duas boards no Canadá. Todos os médicos são natropartes, que são diplomáticos. Mas nem todos os natropartes são médicos? Não. Não. Na nossa comunidade não conheço nenhum. Sim. Conheço duas, dois. Desculpa. Dois? Conheço uma moça portuguesa, que é da terceira. Que os pais são da terceira e a mãe, a mãe da família secretária, ela é uma natroparta, que ela pertence a natropathes association. Sim. Conheço um rapaz que é metade de suriano, metade de italiano, que também é português, que tem natropatas. E tu? Conheço um disto e eu, com esse aborto que eu conheço. Ah, é muito interessante. Eu acho que as pessoas devem verificar as qualificações das diferentes, os diplomas, é muito importante. Muito importante. Isto foi fora completamente do que estávamos a falar, mas só que se apareceu. É bom a resposta, porque na nossa comunidade portuguesa, muita gente não sabe o que eu faço, não é? E estas pessoas, por exemplo, as celas e outras coisas que eu faço lá, eu faço contra a lei. Por exemplo, toda pessoa que é doutor natropata, todos os pacientes, quem seja o doutor natropata deles, quando chega ao ofício dele, destas pessoas que tratem, podem perguntar assim, opa, se és natropata tens de fazer testes. A gente faz todos os tipos de testes que quiseres fazer. A gente faz saliva testes, nós fazemos sangue, nós fazemos ourinha, estudo, vamos fazer agora as células, coisas. Sim, sim, sim. E outras coisas que eu estou trabalhando para trazer, é? Exatamente. Só a pessoa tem que perguntar a coisa e perguntar para o cartão do médico do Ontário. É. Que todos nós temos de um cartão. Pois. Que todos nós temos de um cartão. É que todos, tem pessoas de inglês que chegam comigo e dizem, porque a pertence ao outro que tu tens, se és natropata, deixa eu ver o teu cartão. Ok. Os ingleses perguntem, os portugueses não. Pois, é. Mas os ingleses perguntem muito e a gente tem que mostrar, não é? É, absolutamente. E é pessoas que liguem para a bordo, para a minha bordo, confirmar se a pertence a eles. Pois. E isso é muito importante, não é? É como ir a um médico sem saber se aquele médico tem... É um crime. Acabou os cursos e disse que é um crime. E pronto, isto agora, 2016, essa bordo estava a falar, rapidamente, vai atacar muitas, não são uma comunidade portuguesa, que é outras comunidades que dizem que são médicos. E que não são. E que não são. E que são... E se agora o governo... Podem ser natropáticos, mas não... Diplomáticos. Exatamente. São natropáticas por língua. Por língua. Não são coisa. Médicos. Não estou a explicar ninguém. Mas eles vão a bordo, essas bordo estão, às vezes, a pressão e vão clarir-se. E acho que bem sobre isto. Bem, verdade, sobre o que estou a falar... Desculpa. Não, à vontade. O que acontece? Essas células, essas células são... Agora, o primeiro tratamento que eu vou fazer aos Thames Cells foi ontem. Ok. Foi o primeiro tratamento que eu estou a fazer aos Thames Cells foi ontem. Tenho preciso para fazer. Primeiro, fui buscar a máquina do Axiogen. Lembras-se? Aquela máquina que falamos. Lembro, sim, sim. É necessário isso. E que ele já foi a porta que aqui despertece as células. Nós temos preciso. A pessoa, quando vai fazer essa transplantação de células que a gente faz agora na clínica, temos que fazer um curso de Axiogen. Os Thames Cells não saem da clínica, não podem sair. Tem que ser implantados dentro da clínica. Depois fizemos Axiogen e aqui a gente faz um curso. O primeiro paciente que eu fiz ontem é para a MES. O Thames Cells que eu tenho dentro agora é para a MES. Vamos clarificar uma coisa. Não vai... Não é uma cura, mas é uma ajuda. Não, não é uma cura. É uma ajuda. Uma ajuda. Tem muito research done nisto que tem ajudado pessoas com problemas músculos. E não é realmente só para a MES. Pessoas que têm cadeiras de rodas, pessoas que têm problemas musculares, diseases, problemas do coluna, problemas de tudo. Só nós... Isso é tudo. Estou trazendo, estou trabalhando para trazer o do fígado, que é para pessoas que têm... São células verdadeiras do fígado, para pessoas que têm câncer no fígado, sorrosa no fígado, problemas... Heart disease delivery, como apetite, 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 sei. Nós vemos isto. E depois, o terceiro que é que é trazer, que eu estou trabalhando, é para o sistema nervoso, para pessoas que absorvem depressão, crónicas de depressão, pressão de crónicas... Isso é muito interessante. Bipolens, que é sofrenha... Bipolens, que é sofrenha... Para isso. É, muito bom. E quais são os animais que são mais produtivos dessas células? As células que eu estou trabalhando agora é de Binoville, de Torcourinho, de Binoville. Então, nós estamos nas células, já acho que são uma coisa... Há de coelho e há de rato também. Mas não é preciso saber quem é os animais que a gente toma isto. O problema é que é que isso trabalha, já vi na Alemanha pessoas com isso, foi quando aprendi essas coisas tudo, foi na Alemanha, e pronto, se quiser, estou indo para lá novamente, e é uma coisa que acho que vai ser muito bom para a nossa comunidade, eu vejo muitos pacientes com isto, e acho que para mim também foi uma vitória. Foi uma vitória, porque ninguém, ninguém na segunda-feira tem isto, nenhum deitores de inglês tem isto. Eu sou... Há como as sapas, woke, paca. E nunca pares, nunca pares, nunca pares. Tony, não temos mais tempo no programa de hoje, porque eu interrompi, mas a gente vai continuar a conversar também para o próximo programa a dar continuação a algumas destas conversas. Vamos agora continuar com o programa de gente a nossa de hoje. Tchau. 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 Tchau.